Phenon, relaxa que eu estou entrando em transe de foco total. Eu vou calangar pro ninja puxar chase, mano, sério. Eu tô virando Vecna em transe. Mas é camp, guys, eu não posso ficar nervoso. Pode dar errado sem tirar um pão. Tô check, tô check. Binks, binks, ok, nice. Faunei check também. Eu tô no 3, mano. 2 corrupt, nossa, corrupt. Corrupt, check. Lagado. Ele tá na main, tá quebrando a main, tá indo pro 4. Ah, um corrupt, um corrupt também, do lado da check, do lado da check. Quebrou a main inteira já, tá? Tá chegando lá no 4. Não, coração, 3. Tá, tá, já subi mapa. Ah, eu passei também. Me achou 4, vou ter que levar a main. Tá, tem gen aberto no 6, eu vou lá pro 9. Peguei 6. Tá, tô passando aqui, vou pela main. Não tem arruinar. Stanley, não tem arruinar. Vou pegar gen 8. Não tem gen 8. Não tem gen 8. Mas tô levando check agora. Largou? Ele give-o. Largou, largou, largou. Nossa, ele give-o, ele give-o. Sim. Tá eu e você aqui, Stanley. Aham, aham. Onde vocês estão com ele? Voltei pro 6, tá? Com você. 3, tá. 3, 6, ok. Eu vou lá pro 7. Se precisar usar pallet, só dá a calca sai. Tá. Ô Ninja, eu vou deixar kit no gen do 8 aqui. No gen do 8 eu tô chegando. Ah, quanto é isso? Tá 30. Tá nato, tá... Pensa. Fica atrás do carrinho, né? Eu achei. Eu achei um zumbi na porta da check, mano. Não acredito. 5, né? Cara, eu vou deixar 99, tá? Seria bom o tanque, né? Pra ninguém cair no começo. Seria bom o tanque. Mas eu tô no 6, mano. Eu acho que eu tô malinguiçado aqui. Eu tô muito longe no 8. Eu vou tentar ir lá. Eu tô na parte. Meu Deus, cara. 83. O 8 tá 90. É, você vai ter que deixar 99 pra mim. Tô chegando... Ou instalei. Tô chegando na single. Tô chegando na single. Tô na 3. Tô no 3. Calma. Volta por onde cê veio. Volta por onde cê veio. Volta por onde cê veio. Volta de novo, volta de novo. Ah, tá 99 já. tá 99. Tope aí, eles estão indo de lado. Ei. Vou pegar sete. Deu uma travada. Nice, nice. Vou pra check. É você? Tá vendo ele no quadro. E você, e você, e você. Peguei 7. Ele virou em mim na check. Tá, tá. Ninja. Oi. Eu não tenho... Não tenho pallet check. É uma pallet dropada, não mais... Tá na pallet eh... Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu ia tentar dar um redone pro seu mas... Só pega a loop mano. Fica aqui e não tem nada não. Tá, eu vou rodar aqui e vou sair daqui. Tu trava ele. Não deu, não deu. Sim. Meu Deus do céu. Que que é isso? Tá. Ah, ele bateu. Um dos sete. Parece que ele tá vindo pra mim, tá? Eu vou ter que rodar cheque de novo. Não, não tá em mim. Não tá em mim. Reseta vocês dois aí ou está? Onde você tá, está? Ele tá comigo numa paretidinha aqui. Reseta vocês aí, reseta vocês. Me deixa sozinho. Eu caio três, eu caio três, eu caio três. Tá o oito, você tá nove, nove. Gen e main. Onde tem mais gen? No um, no dois, no três, eu acho. Ele não chega base não, eu acho que você for tentar base. Não, é. Baixou base. Trigem aí? Dá uma olhada. Geralmente tem um gen forte aí. É trigem, é trigem. Três, check e um. Três, check e um. Tá, vou descer. É bem pertinho, tá? Vou pegar o gen da main aqui, tá? Dá pra forçar o três, né? Pera, quem que é BT? Eu, né? Eu e quem? Eu sou outro BT. Ah, então força mesmo. Ele tá indo main. Não, eu tô na frente do gancho, tá? Subi escada. Me viu, desceu. Tá tendo pro save. Ele vai querer, ele vai forçar o double save, eu acho. Tem gen aqui no três. Será que ele me irrita? Ele veio pra mim, veio pra mim, foi pro você. Relaxa, ele tá perdendo tempo fazendo isso. Sim. Ameaça! Ameaça, ameaça. Eu não vou salvar, eu vou blocar pra você. Tá. Vou ir longe daqui. Vai ter um lá um ninja? Ele não vai chegar. Ah, virou em main. Cheio em main, eu tenho o lead. Não, virou no ninja, virou no ninja, virou no ninja. É, gen do um, gen do um. Ok, eu vou lupar nove. Nove e oito. Está na main, né, Stunner? Estou na main, está na main. Você quer um reset aqui, Sérgio? Eu conseguirei isso. Beleza. Eu te reservo tudo depois, né? Não, não. Bora cometer a endo. Sim. Comigo no nove aqui. Ah, tá. Entendi o que você quis. Sim, depois do gen. A gente nem vai precisar, mano. Ele vai estar... Oito e 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 oito. Pode segurar a BL e lá tankar. O Adriano é quem? O Stunner, não? Sou eu, sou eu. Vai ter que tankar e sumir. Ah, acho que tinha uma palha de seis. Tinha uma palha de seis. O Stunner, o Ninja nem está infectado, mano. Ninja, estou com você, mano. Ok. Ele te viu, ele te viu. Ele escutou. Cuidado. Não, eu estou em cima aqui. Eu estou em cima. Está isso nele. Eu pego o loop lá no circo. Perfeito. Estou acompanhando você. O Stunner, você se posiciona para o gen 9-9? É lá no circo, lá no fundo do oito. Eu vou levantar a palha. Ah, eu consigo manter um tempo aqui no circo. Portão um set, eu vim. Tem palha aqui do lado. Cadê as palha? Eu vou ficar no portão do card. Tem essa palha, tem uma palha aqui na frente vindo para a LT. Eu vou trocar para o Ninja por causa do André. Sim, eu vou ficar aqui para o gen. O gen está... O gen está 9-5, mais ou menos. Tá com para ele. Aí, nice, nice. Vou para cá. Não vou poupar ainda, senão eu tomo no edge. Não tem nada aqui. Vou poupar agora. Estou abrindo... No e-out. Não tem no edge. Não tem no edge. Não tem no edge. Eu estou 4. Eu estou 4. 24 segundos. Oh, eu sei... Ai, cara... Estou aqui para ajudar o Ninja. Virou em mim, virou em mim, virou em mim. Eu vou tentar usar meu lead aqui. Vou mantendo essa palha aqui, o Ninja. Ok, vou sair, vou sair. Vou pegar single aqui. Será que ele vai em você? Eu sou fresh. Esse é o foda. Está em você. Eu estou aqui para dar assistência. Relaxa. Deixou. Tem pallet aqui também na single. Vai em bledilust, tá? Eu vou para single. O outro portão... Está abrindo qual, Stanley? Estou abrindo 6. 6? 6, tá. Cara, ele... Deu um walker. Qual está o portão? Qual está o portão? Eu vou direto para o portão. Está atrás de você? Sim. Tem um zumbi perto do portão, mas eu vou usar bombinha, tá? Fechou. Você tem head-on? Tem head-on? Tem, tem. Eu não tenho. Tá. Tenta entrar no locker aqui. Tenta entrar em algum locker. Tá. Tem um locker. Esse aqui. Tem. Tá, 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 tá. Fechou, fechou. Entrei, calma. Carregando. Hum, carregado. Será que ele toma o pé? Só vim. Será que ele passa no armário? Nice. Nice. Sobre-se. Ah, está aberto. Consegui aí. Está aberto. Um walk. Quadscape. Nice. Vai, Feno. Faz dois. Muito bom. Vai tomando. Dois pontos. Nice play de... Eu já consigo dois. Nice play do head-on, mano. Ai, vocês são muito bons. Graças a Deus. Caralho, me look só, mano. Tá, sei. Really well played. Insane performance. Meu PC deu tela azul agora. O que o Vant falou aí, mano. Bate e guia. Tá maluco. Vou comitar o cara até amanhã de manhã, velho. Ah, e usa a linguiça, mano. Senão é um walk. Ai, velho. Vai tomar no cu, tio Play. Essa bomba desse meu PC aqui. Culpa do tio Play, cara. Coisa que você me faz passar. Isso aí é a cheque, Spice's Point. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito confiante, meu gosto. Será que ele tá confiante se é o Nemesis? Não tem ideia, se não tem porra nenhuma. Não, será que não tem ideia? Procurar uma Chase que aparenta ser mais fácil. Tá dando Deja Vu do Ninja. Deja Vu. Agora que eu vi que eu tô atrás do Pombo sensual. Ai... Pecado, cara. Tá... Pera, como você não tomou esse fake? Ele realmente tá mirando um fake no... Não tem redon aqui, né? Isso é redon, né? Ai, que medo. Mano... Eu hitava, mano. Eu hitava, eu hitava. Foi muito real, mano. Caralho, ele realmente tá mirando um fake no bambuzo. Tô incrédulo. Nice, mano. Um look da vitória. Nice. Ai... Ai o Fenô fica parado na porta da Chase. Calma. Não, eu estacionei aqui. Cê tá ligado? Eu vou pegar uma passagem aqui. Não, qualquer coisa, se... Se alguém passou lá por uma casa e salvar a Insta, eu vou no David e turno ela a ele, mano. Quer pressionar os genes, não? Será, velho? Pressionar os genes. Eu só quero ficar num... Tá... Tá... Deixa eu matar esse brother aqui. Pra armar os nivôzinhos. Ah lá, o zumbi expulsou o mano. Ok... Aham. Melhor de luck. Ah... Ah... Ah, nem se percebeu que eu vi ela. Ó o boneco burro. Ai ó... Aplicou, bateu o giveaway com a linguiça, mano. É isso. Cê joga muito, Fenô. Obrigado, mano Ninja. É, 5k a hora é muita coisa mesmo. Eu vou passar a linguiça aí, hein. Agora... Agora complicou pra eles. Encrencados. Quase nível 3 já. Vou comitar o David, é só isso? Nice. Nice. Meu Deus. Nossa. Caralho, Nemesis de 3 ultimo aqui, ó. É. Tu não toma isso aí. Tu não toma. Nice. Ha. Beleza, pô. Vai. Ai, vai, vai. Nice, mano. Nice, cara. Agora tá tranquilo. O cara tá mãe de medo. Agora foca pro 4k agora. Tu tá no nível 3. Com certeza. E tu tá no nível 3. Só vai, mano. Só vai. Quebrar essa aqui. Nível 3 na linguiça, mano. O Fenô. Na linguiça quebrava mais rápido, meu mano. Aplica a linguiça dos mana aí. É que eu não sou a main. Cara... Não tá difícil... Cê tem jogo, é. Cê tem jogo, mano. Porque ele não vai poder forçar portão no final do jogo. Pode rebocar uma M2 agora. Vai ser bom. Vai ser bom. Ah, ele é BL. Acelera BL. Por que que ele não usou BL na primeira chaise no... Na main? Ele não chega. Nice. Não esquece de pressionar o giz, mano. O giz vai popar agora, já. Pressiona o giz. Qual... Qual que... Não foi feito. Essa Nance deve ter muito um Adrena, né, mano. Não, mija que deve ser cal, mano. Pagar pra ela um pouquinho. Cara, não tá ruim aqui, não. 3x3. Cara... 3x3. Pera aí. 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 Pera. Pera aí. Mentalmente. Cory. Pera aí. O streets. A gente não vai conseguir fazer o gem, mano, o zumbi tá lá. Nice. Zumbi é muito brother. Ela chega? Acho que não, né? Nossa, o cara é muito main, velho. Será que a Nance tá no Rei Léo? Mas lá não papa ainda não, mano. Acho que demora um pouco ainda pra copar com o gem lá. Olha lá, o zumbi tá fazendo a burra. O zumbi fez a boa. Pega o zumbi do Rei Léo. Pega. Pega, totó. Você torre o Rei Léo um pouco, mano. Muito brother! Meu Deus, ele tá tentando comitar o gem, velho. Nice pop, perfeito. Ah, se a K era comitar esse gem, nem se não tá. Quatro gem na mão, ela tá pro save. Ou não? Volta lá, hein. Aham. Cara, tô tranquilo não, aqui. Ah, eles taliz poparou até hoje. Falei que poparou. Tem noizão que não é dão, mano. Será que o Ash ficou no portão da Shack? Não sei, tem scratch aqui. Ah, tá os dez aqui. Opa. Meu Deus do céu. Eu não vou conseguir varar. Vara sim. A minha internet é muito boa. Caralho! É muito boa mesmo, velho. Ele vai pro save? Cara, tá estranho pra eles isso aqui. Tu pega Struggle nela. Eu vou forçar o Tita a tentar vir. É, do Struggle. Pra ver se ele vem. Mais pontos. Ah, o Titã não veio. Eu vou ter que ir no Ash. Ele vai abrir o portão. Eu preciso ir no Ash aqui. O Titã tá na meia, o zumbi com o braço esticado. Aham. Eu tinha scratch dentro. Ele não pegou o portão? Ah, tá... Meu Deus! O Titã vai chegar no portão agora, tá? Cuidado, Rei Leão. Acho que ele abre lá de boa, né? Ele abre e sai. É. Talvez ele tente até salvar, só pela play. Pior que o Fenno pode deslugar aí pra garantir que não salve. Não pode deslugar. Vai que ele tá passando lá aí. Ó, o zumbi tá com o braço esticado pro portão. Tá com o braço esticado pro portão. Nice, Fenno. Eu tô com medo do Felipe Flop aqui. Pegando isso aqui. Nice, 3k, mano. Meu mano. Ai, eu somei nemesis. Toma. Nossa. Blood Warden. Hum, Valui, hein? Valui, mano. Segou zumbi, mano. Inútil. Finge que vai embora, finge que vai embora. Fecha as costas aí, ela volta e você vai dar o M1 lá. Ai, toma. Pensou, mano? Toma isso, meu Deus. Cara, ele tirar o cara no começo do jogo é incrível, mano. Nemesis, 3k, 1k, eu não tenho o que fazer. Ele que... Tá. O que é Stanley, hein? O que é Stanley? Oi. Que é Screamer. Ninja faz isso também. Agora eu play o Fenno. Falei, nunca decepciona de menino, só com Stanley no console. Certo. Ah, é... Cadê o spawn, velho? Onde é que eu tô? 7. No... 9 é isso aqui? Não, é... Era isso. Deixa eu só dar um hit que o foco tava no monitor do... 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 Acho que é pra cá o spawn. Ah não, pompo sem flor Eu vi o prozinho Boa, acho que é não Eu fujeri o reset aqui né mano, eu vou dar espaço pro save, não tem 10 contra dock né Não, não mano, espera, eu não entendo Só tem um cara em G mano Eu vou só farmar esse hook Só vai mano, só vai E a Nia tava ai ainda? Sim, eu achei que ela tava fazendo save já Meu Deus Cara, tem gente em G mano Uma pessoa tem, a Nance Tem uma pessoa, a Nance Não, a Nance tá aqui Cadê? Tu para o save Ah Onde que a Nia foi mano? Não faço ideia, eu vou garantir esse struggle e tirar esse cara do jogo mano Eu pensei que a Nia ia fazer o save quando ela, quando o Fennan foi hookar o Ash Onde que a Nia tá? Onde que a Nia tá? Onde que a Nia tá? Tem um grande final, a chance das duas CNBT é uma possibilidade real Cara, não faz sentido Nossa, agora a morte é um double save aí Não pra caralho Ele tá machucado aqui Nice Morreu Tá, vamos usar o control no prazinho aqui Ele tá machucado e zonado Ah, ele tava aqui Perfeitos A Nia e a Nance no próximo control pega cheiro 3 A Nia e a Nance no próximo control pega cheiro 3 A Nia e a Nance no próximo control pega cheiro 3 Mas qual? E pegar nelas E pegar nelas O meu bem está na cheque, podia ser a main aqui né? Na real, não, na real a Nia tá 1 A Nance tá 2 Tem 3 gen Tá, da Jula com a main Tem... Aham, tem 3 gen bem legalzinho mano Você vira por onde por aqui eu acredito Você vira por onde por aqui eu acredito Tem que ver Tem que ver Tem que ver Não morre Não morre Não, o cara não morria Tem que ver 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 Aquele início de partida ali Tem que ver Caralho, eu tô com 60 Ah tá, safe Bora Tamo Ok, 3 Corrupt 3 Ah cara, o cara tá de Shadow Burner Eu tô junto Vou pegar a main É, corrupt 2 Ok, 2, corrupt 3 e 2 Ah, ele me viu no 2 Não sei se comita Fazendo a main aqui Tô só que não é nada Comitando, comitando Comitou você? Aham Tá Eu vou pegar o gen do... 1,4 Kill check ao contrário, tá? Largou, largou, largou Tá no main Tá no main Pelo 3 Tá por trás da main Tô no 9 Quebrou alguma coisa ali Brutal, tá? Quebrou porta Consegui ver pelo alert, sim Ok Tô pegando main aqui Opa ninja, salve Nossa, foi mal Eu não sabia que você tava com ele Previsar Tem palete aí Pegar main de volta Eu cheguei na palete Não tomei não Dropei Quebrou, ele quebrou Palete de trás da main Cê tá onde, Stanley? Tô no 9 9? Ok Ele tá me seguindo Perto do 9 Mas... Largou, largou, largou O gen da main tá coerente Vai você Caramba, a gente já tá 60 Caralho Palete Wi-Fi Eu tô aqui pra pegar seu gen, tá? Peguei o gen Nossa, que sono, velho Peguei o gen Tá vim pra main? O... O 3 e 2 tá forte o loop O 3 e 2 tá muito forte Tá É... Eu tô aqui no... Tá, Stanley? Se precisar de ajuda Talvez vire no meu gen Deixou a cão e... Virou no meu gen Tô indo pra check Ficou 95 o meu gen Então eu pego o seu gen Ah, deixa 9-9, vem main pra te resetar Fechar 9-9? Pera Ela pode ter mudado a view Comigo eu não achei Tem 9-9 Tá, vem main que eu te resetar Tem G em 9-9? Não, Andi Tá main Main, tá Não, no... Que Stanley deixou Ok Vou indo pro 2, tá? Fica o 3 Nossa, buguei agora mano O ninja me quebrou Não tem deadlock não, tá? Não tem deadlock? Não, não travou o meu Não, travou o do Stanley Não Não, não, travou não Ô ninja, tem G em 9-9 no 4 Ah tá, eu não tinha entendido isso aí Comigo aqui no 3 Tem popa lá, Stanley? Popa Tô pegando o gen do... Oxi Do 8 aqui Eu vou ficar pra ajudar o Suri mano Pra fazer o gen aqui perto Mano, eu tô muito safe, cara Sério Pô, tô droppando o FPS Ele tá com o skin, certo? Tá com o skin, droppou o FPS aqui também Tô achando estranho, tá? Ele é muito pra 59 Será que ele tá com o choquinho na cabeça? Ah, ele tá mano Nossa, eu tô vendo as faixas aqui também Quebrou Por isso que tá lagando aqui Acendo 8 Mais alguém vai tá morrendo Mais alguém vai tá morrendo Então comita com a vida Stanley Ok Eu acho que não vai dar não Tá Fê não Vai dar E4 Vai dar Slug aqui Não tem esse mano Cês conseguem Pô, cê vai dar sedex Não vai que cê ia acabar o gen, cara Não vai que cê vai dar Esse terceiro sorrita então Ó o gen da vitória O gen da vitória Comita Nice Nice porra, vamo Vivou, acho Não, não, comitou Guys, ajuda Ajuda, ajuda Ajuda, ajuda ele Aham, contorna, quadrado Enquadrena Ah, tu chega Ah, não tem pallet aqui Não, não Não vai entrar não Meu Deus, foi arriscado isso aqui Foi ligado, mas eu confio Ele foi into Dá pra fazer pallet de adrenalin Na tampa doce Daí pallet Nossa, morri Nossa, não morri Nossa, gritei Quem é o adrenalin Toma a hit aí Que eu vou ligar O Stanley é a adrenalin Tá Toma a hit eu ligo Pode o portão Isso foi um 360? Liguei Cara, acho que vai que vai, hein, Stanley Portão 9, portão 9 Eu vou começar a abrir o 9 Você chega de boa? Chega Eita porra É, o Sory tá bem safe A gente sai Você sai pela hatch, Vand? Hã? Eles aqui no portão Ah, meu Deus O Stanley é Ele vai muito me achar Eu vou contornar a main E tentar ir pro 9 Porra, sem a hatch também É, sem a hatch também É O Zinho tá falando comigo no privado Ele esqueceu que ele tinha poder no Nemesis Ele esqueceu que o boneco tinha poder É sério? Ele falou pra mim as atividades Ah, nem tinha noel É